A CIDADE NO BRASIL 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 Onde você está agora? Onde você está agora? Parece que estou sumindo. Estou tremendo. Fico tranquila. Eu disse que há Sebastião. Vem cá. É mais você. Vem cá. Onde você está agora? Outro sonho. Fique um pouco mais perto de mim. 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 Eu gosto muito de olhar para o seu rosto e encontrar um separado do meu amor. Meu amor, Eclare. Então por que você não tenta dormir e descansar um pouco? Só para saber, você não vai soltar a minha mão, não? Não, não. Estou preso, então. Música Não, 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 não Viva